O inimigo não cê Morando ele é morto Alpha Double Door, mano Traz bomb pro seu homem Traz bomb pro seu homem Direita esquerda, só que direita esquerda Mas não tem esquerda Tem rush Ai, você é muito bom Tá na base, tá na base, ele não pinguei Nossa, é muito bom Pelo amor de ser Ui Tchau